Quando surge, rapaziada, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renovação do Scarpa. Ué, estão comentando de meia atacante? Também pode chegar o Jornal Turco lá noticiou, hein? Olha só essa. Rapaziada, e os europeus estão aguardando o contrato de Hendrik com Palmeiras. É isso mesmo. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá? Vem comigo? Então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão, rapaziada? Eu estou ótimo, é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos dar início às nossas notícias. Eu queria já começar, então, falando aqui do Hendrik. É o seguinte, o Hendrik vai assinar o contrato com o Palmeiras quando ele fizer aniversário, 16 anos, e com isso o Palmeiras vai conseguir segurar o jogador pelo menos até mais dois anos, até ele ter 18 anos. Os clubes europeus, eles estão esperando esse contrato que o Palmeiras vai fazer com o jogador para poder, aí, realmente conseguir fazer uma investida. Os valores serão conversados entre o Palmeiras, o jogador, família dele, tudo isso, para decidir. O valor de multa para o clube brasileiro, né? Tipo assim, eles põem 100 milhões lá, o clube brasileiro tem que pagar isso. E o valor que, realmente, ele será vendido quando chegar a oferta da Europa. Aí, a gente vai saber como eles vão trabalhar com isso, né? Então, é o seguinte, o clube europeu, ele pode vir contratar o jogador, mesmo se ele não assinar com o Palmeiras. Isso daí pode acontecer, tá? Não estou falando que vai acontecer, mas estou falando que num cenário maluco pode acontecer. Eles vêm, contratam o jogador, o jogador vai para a Europa, fica sem jogar, fica sem jogar, só esperando dois anos. Aí, depois, ele vai e consegue entrar com 18 anos. Ou, então, vem o clube europeu, já faz o pré-contrato, compra uma parte do jogador. Te dou, vamos supor, Palmeiras, te dou agora 20 milhões. Aí, 18 anos, já te dou mais tanto e ele chegando aqui, já te dou mais 10 milhões. Um negócio assim, sabe? Aí, concretiza 40 milhões de euros. Vamos supor, num cenário bonito, lindo, onde tudo deveria acontecer certinho. Seria isso. Isso seria perfeito, tá? Então, os caras estão esperando, realmente, o que o Hendrick vai fazer no futuro dele, para eles poderem colocar ele aí em algum clube europeu. A gente sabe que tem o Manchester City, tem o Manchester United, tem o Real Madrid, tem o Barcelona, tem, cara, tem o Paris Saint-Germain, está todo mundo de olho em cima dele, né? Não tem jeito. Mas vai dar certo e vai desenrolar um bom negócio para o Palmeiras, mas é bom para vocês entenderem como funciona essa parte do mercado. porque com o Gabriel Jesus foi diferente. O Gabriel Jesus, tal, vieram e pegaram ele com o 18. O Hendrick veio antes, então é até uma forma de negociação que a gente não entendia muito bem, que hoje todo mundo está conseguindo explicar melhor, né? Rapaziada, antes do nosso próximo assunto, não esquece do seu like, a inscrição e o sininho. Se você é novo no canal, se inscreve aí se caiu de paraquedas. Se você já é veterano, tenho certeza, rapaz, se é camisa 10 também, vai deixar o like que me ajuda demais. Beleza? Pessoal, agora sim, eu vou emendar dois assuntos em um para a gente explicar muito bem isso. A gente tem o Scarpa. O contrato do Scarpa vai até dezembro desse ano, de 2022. Então daqui a pouco ele pode até ser um pré-contrato aí. Ele que chegou em 2018, o Scarpa tem 28 anos, é canhotinho e tal, beleza. Aí o que acontece? Ele precisa renovar com o Palmeiras, eu renovaria com ele, eu já falo logo de cara, renovaria com o Scarpa sem problema nenhum. Só que agora à tarde vieram algumas informações aonde as pessoas, um jornal europeu, turco, foi e noticiou que o Alex Teixeira, ele só é liberado pelo Besiktas por 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Aí a gente, pô, como assim? E o que acontece? Estão comentando que o Palmeiras vai fazer uma investida, o Palmeiras está conversando com o Besiktas para negociar o Alex Teixeira. O Alex Teixeira, que não é centroavante, ele joga meio campo e para a esquerda. Ele joga de meio campo e joga na esquerda. Ele pegaria exatamente a posição do Scarpa, tá? Eu acho que é assim, para você ter um time forte, você precisa ter bons jogadores. Eu renovaria com o Scarpa e traria o Alex Teixeira. O Alex Teixeira que veio da formação do Vasco, é bom jogador, não é um jogador ruim. Só que é isso, rapaz, rapaziada, é isso. Se o Palmeiras pagar 20 milhões por ele, mas e aí, né? Hoje veio a informação também que agora o Palmeiras... Uma coisa que eu já estou falando há meses aqui, rapaziada, há meses. Meu Deus do céu. Estou falando há meses. O Palmeiras precisa de um lateral, de um meio campo, de um atacante. O Palmeiras precisa de um lateral esquerdo também, porque a gente só tem um. E o Piqueires, ele é um cara que... O Piqueires é um cara que ele é mais defensivo, ele não é tão ofensivo. Então, o Palmeiras precisa melhorar tudo isso. Aí veio hoje que o Palmeiras achou lacunas dentro do time, que não é só o centroavante, que a gente está falando há meses. Cara, a gente está falando há muito tempo. Não precisa vir agora e falar que o time do Palmeiras está precisando disso. E a questão aí é que é o seguinte, rapaziada. Eles esperaram o mercado fechar, a janela de transferências fechou para vir falar. Precisamos disso, disso, disso e disso. Até a janela de transferências fechar, até enquanto ela estava aberta, era só o 9. Você viu como eles trabalham? O foco era o 9. Depois que eles começaram... Depois que a janela fechou, viraram e falaram... Ah, não, a gente precisa de mais isso, mais isso, um meio campo também. Pô, gente. É sério isso? É sério? É por isso que quando vocês vêm aqui e falam, você critica muito, você fala muito. Não é que eu critico muito, eu estou vindo com a realidade, rapaziada. A gente não precisa também manjar muito para entender a forma que eles estão trabalhando e é assim que eles estão trabalhando, tá? Eles estão trabalhando por etapas e cobrindo buracos. Quando fechou a janela, ah, então precisamos de mais isso. Mas até fechar, era só o centroavante. Pô, sacanagem, né? Rapaziada, muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Coloca aqui embaixo a sua opinião. E se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Dá essa moralzinha aqui para o Cartinha. Fiquem com Deus, um grande abraço. Falhou!